Este grupo, em torno de 20 famílias, aproveitou a sombra do pátio de uma empresa para se encontrar. Do lado de fora, foi improvisada a churrasqueira para assar o tradicional churrasco. Já é tradição do grupo se reunir neste espaço todos os anos, no dia do vizinho. Muita conversa e troca de experiências. Quando a gente começou a fazer os anúncios, a gente fez um grupo, todo mundo ficou animado, todo mundo já sabia da festa. Então, nós estamos iniciando, mas temos a intenção de que este grupo prospere. Muitas vezes, o parente é o teu vizinho. A primeira coisa que você vai fazer quando acontece algo de diferente é com o vizinho. Vizinho, como é que está? Você vai viajar? Vizinho, estou viajando, estou saindo. E muitas vezes a gente não tem o tempo para conversar com o vizinho, bom dia, boa tarde, tudo correndo, cada um na sua. E nesse dia é um dia especial que a gente pode estar conversando e buscando cada vez mais amizades. Na esquina das ruas Washington, Luiz e Benjamin Constante, no bairro São Francisco de Assis, a Sombra do Framboiã e outras árvores da rua abrigam as famílias que já se encontram tradicionalmente para as novenas. Mas este dia é especial. Tem costela, gaita e cantoria. Tem caipirinha, aliás, caipirão, jogo de baralho e muita conversa. Aqui, seu Ângelo é o mais velho, já passou dos 90. É um dos entusiastas do encontro. Faz tempo que estou encontrando eles aqui. E é bom? E é bom, e é bom. O que acontece aqui? Muita prosa? Muita prosa, muito amigo, muito isso, muito aquilo. Isso é importante? É, é importante. Na rua Floriano Peixoto, este grupo se denomina os Peixotos por causa da rua. Para manter a rivalidade no futebol, mas sem intrigas, os colorados do grupo comemoravam o título da copinha. As mulheres aproveitaram a Sombra da Árvore para conversar sobre o dia a dia. De fronte à Câmara de Vereadores, outro grupo. Muitas famílias há anos vêm para o local para o dia do vizinho. Claro que teve churrasco e muitos acompanhamentos. Ainda cedo já estavam programando o carreteiro para a noite, com as sobras da carne do meio-dia. Antes do almoço, a oração para agradecer o encontro e os alimentos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa é a 19ª edição do dia do vizinho aqui no município de Dois Vizinhos. É uma promoção da família rotária e vai além do simples congraçamento. A gente se reúne para comemorar aquilo que a gente pratica o ano todo, que é a boa vizinhança. E dentro dessa boa vizinhança, nós praticamos o vizinho vigilante. Onde quando alguém está viajando, um cuida da casa do outro, trata dos animais, está sempre observando o vizinho. Esse dia é reservado para a troca de ideias, para sugestões. A gente convida vereadores, convida autoridades e dá sugestões. Isso faz com que eles também tenham uma nova ideia do que fazer para o município. Porque cada bairro tem muitas festas e de certas festas sai um ofício para o prefeito o que a comunidade está precisando.